Olá, eu sou o Thiago e hoje eu trago pra vocês uma gameplay de Strand of Paradise Final Fantasy Origin versão trial, que é a versão de demo exclusiva de Playstation 5. Vamos começar aqui já o game, enquanto isso eu vou falando com vocês. Já eu vou dar um skip no tutorial porque eu já joguei uma parte desse jogo e aqui nesse vídeo eu vou trazer, além da gameplay, um pouco das minhas impressões que eu tive nessa demo. Também vou dar algumas dicas aí de como você joga o jogo. Pra quem não tá sabendo, esse jogo do Final Fantasy aqui tá sendo desenvolvido pela Team Ninja, a mesma desenvolvedora de Nioh e Ninja Gaiden. E vamos conferir só o início aqui do jogo. Assim que eu tiver uma oportunidade, a gente continua trazendo mais informações aqui pra você. Beleza. Então como eu tava dizendo, pra quem não tá sabendo, esse jogo está sendo desenvolvido pela Team Ninja, a mesma criadora, a mesma desenvolvedora de Nioh, a mesma desenvolvedora de Ninja Gaiden. Ele vai ser lançado em 2022, a versão final. Playstation 5, Xbox Series X, Series S, Playstation 4, PC. Então ele vai tá bem disponível. Xbox One, então vai tá pra bastante plataforma. Esse Final Fantasy aqui, diferente de outros Final Fantasy que você deve estar acostumado a jogar, ele tem um sistema de combate bem diferente, como vocês já estão vendo aí. Ele é um jogo mais do estilo hacklash do que um jogo de RPG, de combate de turno, como é alguns RPGs, alguns RPGs não, né? Alguns Final Fantasy. E... Vamos lá, vamos dar cacetada neles e aí eu já explico. Isso aqui que eu fiz é que eu consumi o espírito do meu inimigo. Isso aumenta aí a minha barra de estamina, aumenta uma série de coisas. Vocês viram aí que apareceu na tela que agora eu já tenho uma nova habilidade. Você vai matando os inimigos, você vai subindo de level, e aí você tem o que eles chamam de Job Trills, Job Trees. O Job Tree é uma árvore de habilidade. Essa árvore de habilidade vai de acordo com a classe. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou pegar uma outra classe. Primeiro vamos liberar aqui essa nova, esse novo combo, né? Então ele fala que eu posso vir aqui agora em Battle Settings e olhar o que eu tenho de combo para poder colocar. Não tem nada, a gente só tem aqui o Light para usar, que é esse aqui, né? Enfim, deixa eu ver, beleza. Bom, não tem mais nada aqui para pegar. Uma coisa que eu quero comentar rapidamente, esse jogo aqui não representa a versão final do jogo. Ele é uma trial, uma demo, e deve ter algumas melhorias no jogo. E aí eu vou falar já uma coisa que não me agradou muito enquanto a gente mata esse Globem aqui, do jogo, que é a claridade do jogo, o brilho do jogo, cara. Eu achei ele muito escuro. Não sei se é alguma coisa com o meu monitor, mas eu achei ele um... Ah, mano, eu queria pegar... Mas tem um baú lá, cara. Não era para eu ter caído aqui agora. Bom, agora a gente desce, né? Fazer o quê? Bom, vamos descer aqui então. Bom, o gráfico do jogo também é possível ver... Ai, ai, doeu essa, hein? É possível ver aí que é um gráfico mais básico, não é um gráfico de... Neste gênero, é um gráfico da geração atual, de Playstation 5, Xbox Series X, nem nada. Ó, liberamos mais um item aqui de habilidade. Vamos... Ok, pessoal. Vamos lá, então. Vai vir um bichão aqui. Ok. Tô morrendo, vou tomar a vida. Ele explica que eu posso ter a poção aqui, né? Não, não. Nossa, eu tô quase morrendo aqui, galera. E aí você pode dar porrada, basicamente. É... Ai. Você pode absorver o golpe, você pode defender com a sua arma. E finalizar o seu inimigo consumindo o espírito dele. Isso aí aumenta meu MP, tá? O meu poder de magia aqui que eu posso usar. É... Eu peguei então um item no chão aí, não sei se vocês viram. Agora a gente pode equipar novos itens. Então aqui em equipamento, ó. É... Eu peguei uma nova espada, ela é mais forte. Dá mais dano. Vamos usar ela, obviamente, né? Esses pontos aqui, é... Na verdade, esses bichos aqui, né? Eles ficam aí pra impedir o seu progresso. E também pra você poder pegar mais pontos de magia aí. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Vale lembrar só, pessoal. E eu já joguei essa parte do jogo, então... Meio que eu já sei o que eu preciso fazer aqui, tá? Esse aqui é o ponto de save. Toda vez que você faz isso, você pode melhorar, pode mudar algumas coisas relacionadas aos seus itens. Ele recarrega a sua vida e também recarrega o número de poções que você tem. Beleza? E aí ele fica como se fosse um checkpoint. Aqui a gente tem uma... Um baú. Peguei o baú. E aí eu ganhei uma luva. Eu vou voltar, pessoal, porque eu quero pegar aquele baú. Deixa eu só me lembrar se eu voltar aqui. Não. Não. Voltar aqui não dá pra pegar aquele baú. Então deixa quieto. Deixa eu tirar o menu aqui. E... Aqui ele vai explicar como é que faz pra você absorver. Isso tudo você... E usar também os seus poderes mágicos. Isso tudo você aprende no tutorial do game. Então eu não vou entrar muito em detalhe agora. E eu vou explicar. Eu tomei... Eu tomei essa magia. E aí eu usei um poder, na verdade. Um escudo em que eu absorvo a magia pra mim. Absorvendo a magia eu posso utilizar ela de volta contra o inimigo. Então é muito, muito útil. É bom vocês aprenderem a usar isso. É como se fosse um pair do ataque. Só que é um pair diferente. Existe dois tipos de defesa. Defesa física. No caso do Playstation 5. Na verdade, todo mundo vai jogar essa demo no Playstation 5. Mas se você estiver jogando em outro console, é no mesmo botão, né? No mesmo local do botão. É o L1 pra defesa física. E pra dar esse pair é o bolinha. Beleza? Vamos colocar aqui o sapatinho. Pra ficar mais forte. E vamos prosseguir aqui. Aqui a gente tem muito desses caras chatos aqui. Então eu aconselho vocês a usar as magias nesse bicho e deixar ele se automatar. Boa. Por enquanto, pessoal, como nós estamos muito no início, eu tô vindo toda hora aqui pra equipar alguma coisa. Pra melhorar a minha árvore de habilidade. Aqui, por exemplo, eu acabei de colocar que eu vou consumir menos MP na hora que eu usar as magias no jogo, tá? Deixa ele explodir lá primeiro. Aê. O outro tá quase explodindo. Vamos ver. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar, então, esse baú. Tem mais um baú aqui. Boa. Mais uma espada, galera. Tava de outros itens aqui, né? Uma roupinha melhor. Mas tudo bem. Também é válido. Tá vendo? De vez em quando o jogo dá uma... Eu acho que é uma bugada no brilho que ele fica muito, muito escuro. Nossa, gente. Eu peguei. Peguei isso aqui agora há pouco. Fica muito, muito escuro e fica difícil de enxergar as coisas. Mas vamos lá. Eita, tomei dano à toa. Pera aí. Pera aí, deixa eu tomar a vida aqui. Aê. Ele vai explodir. Explodiu. Tá. Boa. Subimos de level. Tem mais um lá no fim. Pronto. Ele vai explodir. Sai daí. Nossa. Meus amigos. Os NPC desse jogo precisam melhorar muito pra versão final, viu, pessoal? Porque é bravo, hein? Vou falar a verdade pra vocês. NPC aqui é bravo. Bom. Vamos lá de novo na nossa árvore de habilidade. Que agora eu acho que já dá pra melhorar, ó. Aumento mais quatro. Como é que é? Tá. Tá. Vamos andar mais pra cá. Vou usar isso aqui, ó. Tava esperando o bicho dar uma magia de fogo aqui, né? Tá bom. Não precisou. Beleza. Essa finalização aqui é muito da hora, né? Boa. Bom. Pegamos mais itens. Vamos aproveitar. Por enquanto, como nós estamos fracos, como eu disse, vamos colocar aqui. É... Beleza. Pegamos um elmo aqui também. E... Botinhas level 8. Muito bom. Estamos no level 9. Tem alguma coisa no Job 3, já que eu posso pegar? Tem sim. Eu vou desbloquear, então, esse aqui. Tá. Bom. Pra cá, a gente vai num local. E lá... É... A gente vai pra um local... A gente acaba saindo no mesmo local, tá? Naquela porta, lá. Vou avançar aqui. Aquela porta, na verdade, a gente sai aqui, ó. Tá? Então... Beleza. Vamos, então, recarregar a nossa vida. Vamos recarregar tudo aqui. E... Pegar isso. Beleza. Então, aqui, ó. É um novo... A gente acabou pegando uma nova classe, uma nova arma. E esse tutorial, essa parte aqui, ele explica como é que funciona pra gente trocar de arma. Você persona o triângulo e aí você troca de arma. É... Essa arma, ela é um bastão de magia e a gente consegue usar alguns elementos com ela. E aí, essa parte aqui vai explicar o que eu preciso fazer pra passar pelo fogo ali sem me queimar. Beleza? Mas antes disso, vamos mostrar pra vocês aqui que agora a gente tem dois sets. Ó. Esse é o com level 9 com a espada. E esse aqui é com o bastão de magia. Beleza? Algumas coisas que você mudar aqui não vão refletir no outro lá, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou pôr level 3, tá vendo? Aqui ele continua com level 7. Entendeu? Então, se eu coloco level 7 aqui, lá vai ficar com level 7. Algumas armas, elas podem ser usadas nos dois sets. Outras armas, não, tá? É... Existem armas específicas que vão dar só... Que vão te dar... É... Vantagens pra sua classe de magia, sua classe... Ou pra sua classe de ataque físico, de espada. Depois, mais pra frente, você também vai encontrar outras coisas. Beleza, aqui a gente já equipou algumas habilidades. Posso fazer isso aqui também. Beleza, beleza. Tá. Bom, primeiro a gente precisa mudar. Aí você vai travar aqui no fogo. E aqui você vai pressionar e segurar. Agora, é lógico que eu não vou usar o fogo, né? É, vamos usar água. Pra apagar o fogo. Isso aqui é muito top, pessoal. Vou ser bem sincero que... Pra mim, isso é top demais. Deixa eu ver aqui. Nossa. Só que, ó. Agora eu não consigo usar mais. Por quê? Porque acabou... É... A minha... Estamina, né? Meu MP. Então, vocês têm que tomar muito cuidado... Em usar... Isso, beleza? Eu vou me afastar do... No combate aqui. Que eu vou... Pegar aqui. Caramba, mano. Tomei muito dano desse cara, hein? Ok. Bom, agora a gente tem um... Um novo traje que eu já vou usar. Vou usar aqui, ó. Ficar com mais dois de força. E agora vocês estão vendo que eu tenho uma nova... Árvore de habilidade. Árvore de habilidade de mago. Então, eu também posso upar... As duas árvores, tá? Os pontos que você ganha, Job Points, você ganha... Não necessariamente para as duas. Mas ele ganha meio que separado esses pontos, tá? Então... Beleza. O que é isso aqui? Ok... É... O que eu... Tá. E agora ele tá falando que tem lá alguns Jobs... É... De habilidades, né? De afinidade. E também existe multi-slots. Que são peças que você pode usar nos dois slots. Então, ó. Aqui na roupa... A gente tem essa roupa aqui. Só que essa roupa aqui, ela já usa o calção. Ela é tipo um macacão. Então, eu não consigo colocar um calção. Se eu colocar, ela arranca a camisa. Aí eu tenho que fazer o conjunto. Então, vamos usar essa aqui, que é mais forte ainda. E dá pra usar o calção. Beleza? Isso nessa... Nessa... Nesse set. Deixa eu pôr aqui set por falar nisso. Já no outro, eu vou mudar algumas coisas. Eu vou vir aqui e vou colocar o Caster Mask. Por quê? Porque eu tenho uma afinidade nesse item com o set de magia. Ele aumenta 4% o poder da minha magia aqui. Então, é bem legal e bem importante você usar isso. Fazer essas combinações. Inclusive, eu ganhei um escudo. Mas o escudo, eu quero pôr... Não, o escudo não vai dar pra pôr aqui. Eu vou pôr aqui, então. E também eu peguei um item mais forte aqui. Como eu disse, ele também tem afinidade. Temos aqui comandos e habilidades. Instantânea, a habilidade ainda não foi liberada. Vamos prosseguir, tá, pessoal? E a gente tem um... Uma porta. Beleza. Bom, já vou descer aqui e eu tô vendo que eu tô sem... É, pontos de magia. Então, isso aqui é muito bom pra você pegar pontos de magia. Vamos destruir, pegar alguns pontos de magia. É... Eu vou mudar meu set pra esse. Vou subir aqui pra pegar aquele baú que tá ali. Top. Uma botinha. Botinha meio fraquinha, hein? Tá. É, vamos fazer o seguinte. Será que eu consigo descer aqui de volta? Consigo sem cair. Porque lá pra baixo... Tem muito... É... Lobo, tá? Nós vamos enfrentar, acho, com um lobo ali, ó. Subimos aí. Vocês viram que eu dei um up no meu level aqui. Vamos aqui em cima primeiro. Ai, caramba. Eu não quero cair, não. Ah lá. O bicho explodiu e tá matando os lobos. Obrigado, bicho. Pô, bicho. Me ajudou pra caramba, hein? Ah lá, os lobos já tá tudo miado. Agora o bicho vai pegar. Sério mesmo, pessoal. Vamos... Ah, caramba. Eu errei. Caramba, tô tomando muito dano. Tomar a vida aqui pra não correr risco de eu morrer repentinamente. Defendi. Tá. 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 Eu vou, por enquanto, só matar os inimigos e não vou... Puxa, aquele ali é forte. É só você acostumar com o moveset dele e tentar acertar a defesa. Boa. Aí sim, aí sim. Quase que eu fui pro Beleléu, hein? Quase que eu fui pro Beleléu, velho. Ok. Espero que tenha um ponto de save aqui pra frente. Se eu voltar e salvar, não vai adiantar, né? Porque... Tá. Vamos lá. Vamos dar uma aproveitada pra upar minha... Minha árvore de habilidade aqui, ó. É... Eu vou desbloquear isso. Vou desbloquear isso. Ok. Deixa eu ir pra próxima aqui. Vamos desbloquear aqui. Tá. Além disso, a gente pegou muito item. Vamos aproveitar também pra upar. Tá. Eu peguei um item aqui que, pra mim, vai desculpar. Não. Faz diferença nenhuma. Aqui você pode pressionar. Olha só que interessante, ó. Posso fazer assim pra equipar os melhores itens. Que é o L3. Deixa eu fazer aqui só pra ver. Olha aí. Interessante. Ele não quis colocar. É porque aqui é o level alto, né? Tá dando mais... Mais poder, assim. Beleza. Se você não tiver essa dificuldade de... Saber o que você vai colocar, você pode usar, então, esse botão pra... Usar o que for mais otimizado, né? Beleza. Então, aqui a gente acaba pegando o novo Choice Chobbs. É um... É uma nova classe, né? Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda não é. É, é... Na verdade, é uma nova... Árvore de habilidades. Ok. Pra cá não tem nada. Não vamos cair ali, não. E ali tem um tutorial de como funciona. Vou mostrar pra vocês. Eu não ia mostrar, não. Mas eu vou mostrar... É... Essa nova... Sa árvore de habilidade. Então, agora a arma pode... Eu posso usar... Eu posso equipar uma lança. É... E as lanças você pode arremessar elas, ó. Isso eu acho bem legal. Eu que curto mais ataque à distância do que próximo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Tá. Então, ó. Aqui é o salão de onde nós entramos lá, ó. Nós entramos por lá... Viemos pra cá e tem um caminho pra cá, né? Mas tem algo aqui, ó. Isso aqui me lembrou muito... Demon's Soul, sabe? Você cria... É... Você cria caminhos. Atalhos, na verdade, né? Beleza. Tá. Tô tentando lembrar... Não, não dá. O baú que ficou pra trás é aquele lá. Vamos subir. Ó, subindo de dois em dois degrau, hein? Fechou, pessoal. Vambora. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra lá. Não tem nada. Temos só... Algo aqui. A gente pode travar o item... O... É a filha da mãe. Beleza. Você pode travar a mira nos inimigos. É um sistema bem... É uma mistura de hacklash com... RPG, pessoal. Peraí que não vai dar... Para a gente... Cara... Nossa, estou tomando muito dano. Time for a change. Open the place! Like a bat. Vou morrer. Morri. Caramba, cara. Que bicho chato. Cara, é muito chato esse bicho aqui. Peraí que eu acho que eu sei o que eu fiz. Não deu tempo... Deu um ajustar. Eu tinha que ter pego talvez a lança aqui, não foi? Não, não tenho lança ainda. Só tenho arma só. Tá bom. Tá. É... Só que eu usei tudo. Não, não dá para avançar assim não. Vamos voltar lá. Pegar a nossa... Ai! Caramba, quase que eu morri. Não morrer ali à toa. Planície, vamos ver o que dá para upar aqui. Aqui nada. Aqui eu tenho três pontos. Vou upar isso aqui. E aqui? Aqui eu tenho um ponto, não dá para upar nada ainda. Bom, vocês sabem que eu... Vocês estão ligados que eu vou voltar lá e os inimigos vão estar lá, né? É com o seu nariz, gente. É só eu começar a gravar, meu nariz começa a me incomodar. É incrível. É rinite alérgica chama isso. Tá, aqui foi onde eu estava. Não, não é para cá não. Vou dar mais uma voltinha aqui. Ok, peguei uma poção e usei uma poção. Eu acho que é o seguinte, gente. Boa! Muito melhor, hein? Muito melhor essa aqui, hein? O que vocês acham? Boa! Nossa, muito melhor. Vou usar uma vida aqui. Vamos pegar... É... Quebrar as coisas aqui para pegar um... Pegar mais MP. Vamos seguir aqui. Avançar um pouco mais. Bom, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da gameplay, tá? Não é nada muito profissional aqui. Até porque não é muito o meu estilo. Esse estilo de jogo. Eu gosto bastante de RPG. E jogo de ação. Mas essa mistura aqui eu fico meio perdido às vezes. E eu até demorei um pouquinho para conseguir gravar e trazer esse conteúdo aqui. Exatamente porque... É... Exatamente porque... Eu estava aprendendo mais para trazer mais informações para vocês. Beleza? Vamos seguir aqui então. Esse caos salva o maior torre por si mesmo. Então, acerta os equipamentos e peças. As coisas... Tá. Ele fala para a gente saber o que equipar nesses casos. Caramba. O duro não é... Os caras de fogo. O duro é esses daqui, ó. Então, vamos focar... Nesses daqui primeiro. Boa. Vamos pegar mais MP para... Porque eu acho que nós vamos precisar, hein. Boa. Boa, mano. Mata. Eu roubei. Mata. Ah. Pô, o bicho não... Não me ataca, né. Eu quero que ele joga fogo em mim. Cadê? Bom. Aparentemente aqui, galera, o negócio... Morre. Tá. Bom, vamos fazer o seguinte então. Já que... Não para de vir bicho. Vamos matar aqueles lá, ó. Não. Beleza, hein. Deixa eu explodir aquele ali. Eu acho que eu tenho que bater nesse negócio aqui. Porque eles estão cuspindo inimigo. Cara, tem muito item espalhado aqui no chão. Não. Nossa, sai. Sai, sai, sai. Vai, me dá aí. Deixa eu destruir isso aqui. Vai. Ae. Pronto. Caraca, derrubamos a torre. Caramba. Olha o tanto de item que eu vou pegar aqui, pessoal. Ó. Muito item. Era só focar no... Nesses carinhas aí que a gente conseguiria, né. Aliás, vamos... Nossa, eu devo ter upado muito level aqui. Ó, consegui seis job. O que isso aqui faz? Bom, diminui a quantidade de dano que eu levo. Esse aqui também, então... Decrease... Decrease é diminuir mesmo. Você leva. Deixa eu ver as outras classes aqui. Essa aqui, então... A gente tem esse. Tenho esse. Nossa, eu tenho muito aqui. Boa. Upamos horrores. Fora aqui, hein. Vamos ver. Muito top. Agora a gente tem esse aqui também. Ruim. Vamos seguir aqui um pouco ainda, pessoal. Trazer mais um pouquinho aqui de gameplay. Bom, então, assim... Vamos salvar o jogo aqui. E aí eu já encerro o jogo por aqui. Espero que vocês tenham gostado... O vídeo, na verdade. Não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito a divulgação do vídeo. Ajuda muito o canal. Desculpa, pessoal, pela explicação meio atropelada. Mas é que eu explicar jogando também é meio complicado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui com essas explicações que eu dei. Lembrando que esse jogo vai ser lançado em 2022 para todas as plataformas. Eu falo todas as plataformas, exceto Nintendo Switch, fica muito estranho, né? Então, ele vai ser lançado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S e PC, beleza? E o jogo está sendo desenvolvido pela Team Ninja e Square Enix. Muito obrigado novamente a todo mundo. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ative um sininho para receber notificações assim. Que vídeos novos, porém, publicados. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Até a próxima.